E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. E hoje a gente vai dar uma olhada aqui no que acabou de chegar pra mim. Mais um mousepad da Tiger Sports. Eu gosto muito desses mousepads, vocês sabem bem, os que eu mais trago review no canal. E esse aqui me chamou muita atenção, é um mousepad muito bonito. Ele é de cordura no caso, é o primeiro mousepad da Tiger Sports de cordura. Que é um mousepad que tem boa durabilidade, não é afetado pela umidade. Então tem muita gente que gosta desse tipo de mousepad. Me parece que ele já saiu de linha, tá galera? Não tenho certeza disso, mas parece que ele já saiu de linha porque ele não conseguiu ter um bom padrão de qualidade. Tinha alguns mousepads que estavam estragando com facilidade. Até espero que o meu não tenha chegado estragado, mas vamos dar uma olhada lá. A caixa chegou um pouquinho amassada, né? Eu comprei no AliExpress como sempre, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos comprar uma faca, né? Pra abrir essas coisas. Estão tirando aqui. Vamos lá. Diferentemente de todos os outros Tiger Sports que eu comprei, esse aqui não vem com aquele plástico. Ele só vem com mousepad mesmo. Ele vem bem enrolado, ó. Ele nem solta, nem volta a forma. Vamos abrir ele aqui. Bem, bem, bem bonito, hein, galera? Muito bonito o mousepad. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na mesa primeiro. Bom, como vocês podem ver, ele é um mousepad bem bonito. É uma espécie de dragão que tá aqui. Não sei bem o que que é esse desenho aqui não, pra ser sincero. Mas é bem bonito mesmo. É bem bonito. E o problema aqui é que ele vem muito dobrado aqui nas bordas. As bordas vêm bem dobradas. E é isso que tava, digamos que, causando problema. Porque tinha uma galera aí que tava dobrando ao contrário, né? E se você dobrar ao contrário, vai danificar. O meu, aparentemente, ó. As bordas estão legais, né? Ela fica toda rachada aqui quando o pessoal dobra ao contrário. O meu tá legal aqui, tá bacana. Não tá com nenhum problema. Eu não vou dobrar ao contrário. Eu vou colocar algo com peso aqui em cima. Saiu até um vídeo explicando pra colocar força em cima das bordas. Pra ela voltar a ficar reta. E não é aconselhado forçar ao contrário. Rodar ao contrário, senão você vai estragar. Ela fica toda trincada aqui do lado. E quanto a superfície, é bem macia pra um mousepad de cordura. Geralmente o pad de cordura é bem áspero, bem seco, né? Esse aqui é bem suave. Vamos ver como que o mouse desliza nele. Faz bastante barulho, ó. O que é normal dos mousepad de cordura. É um tecido estranho, galera. Estranho. As bordas também são bem costuradas. Ele é emborrachado na parte de baixo. Mas não é aquela mesma borracha dos outros modelos. Ele parece usar o IGS-R preto na parte de baixo. Não é uma borracha tão aderente. A borda é bem costurada. Muito bem costurada. E é isso, galera. É só um vídeo de primeiras impressões mesmo. Queria mostrar pra vocês. E logo, logo eu devo usar ele. Fazer o review completo. Preciso deixar as bordas retas aqui. Porque é bem dobrado. Pra conseguir usar e fazer um review. Se você quiser comprar, o link tá aí na descrição. Eu não sei se tá funcionando aquele cupom ainda de primeira compra. Com Promobit12 ou MiBR12. É um cupom que dá R$12,00 de desconto. Sinceramente não sei se tá funcionando. Mas se tiver, cria uma conta nova. Usa esse cupom que você vai ter uns R$70,00 de desconto aí, mais ou menos. Agradeço a você que assistiu até o final. E até o próximo vídeo.